MNT TV 1ª edição, oferecimento Piratas do Caribe no fim do mundo, mais um filme da Disney Produções. MNT TV 1ª edição, oferecimento Piratas do Caribe no fim do mundo, mais um filme da Disney Produções. MNT TV 1ª edição, oferecimento Piratas do Caribe no fim do mundo, mais um filme da Disney Produções. MNT TV 3ª edição, oferecimento Piratas do Caribe no fim do mundo, mais um filme da Disney Produções. MNT TV 1ª edição, oferecimento Piratas do Caribe no fim do mundo, mais um filme de arte do Caribe no fim do mundo, mais um filme da Disney Produções. de sua suíte do Marriott, na Fregat Bay. Essa é uma das 68 representações diplomáticas entre embaixadas e consulados que foram abertas desde 2003. Sob Lula, em sua pretensão de ampliar a participação brasileira na diplomacia internacional, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaradio, tornou-se uma das pastas mais valorizadas no Planalto. Não se pouparam recursos na contratação de diplomatas, na melhoria de seus salários e também na abertura de implantações. O Brasil possui atualmente embaixadas em 123 nações. A seguir, o MTV destaca a profissão de jogador de pôquer. Hoje em dia, muitos universitários estão abrindo a mão de uma carreira tradicional para virar jogador. O MTV volta já! O MTV volta já! O MTV volta já! O MTV volta já! Voltamos e agora nós vamos falar do jogador de pôquer. Não se pode dizer que é uma carreira que toda mãe deseja para o seu filho. Mas jogar pôquer no Brasil virou um meio de vida, em alguns casos, muito rentável. Na maior parte das vezes começa a brincadeira. Um golpe de sorte aqui e outro ali. E a confiança de que você tem um talento para a coisa vai crescendo. Um prêmio gordo pode ser a cartada decisiva para alguém. Para que alguém, em geral, na casa dos 30 anos e com boa informação universitária, resolva abrir mão de uma carreira tradicional para se dedicar exclusivamente às cartas. O Paranense, Elson Kupzak, 33 anos, é um exemplo. Ele participou de um torneio de pôquer no mês passado. A etapa de curativa do Brazilian Series of Poker, BS BSOP, o campeonato nacional do jogo. Representante de vendas, Kupzak, ganha por mês em torno de 4.500 reais. Em 4 dias de campeonato, deixou 793 competidores para trás. Sabrou-se campeão e embolsou a bola de 130 mil reais. A sensação de ganhar tanto dinheiro numa mesa de carteado tem um efeito poderoso. 15 dias depois de pôr a mão no prêmio, Kupzak já pensava em lixar o emprego. Lançaram blogs ao pôquer e passaram a viver de prêmios que sonham em ganhar em campeonatos futuros. Devaneios? Nem tanto. Com o crescimento deste jogo do Brasil, o número médio de escritos em cada etapa do BSOP aumentou 13 vezes nos últimos 5 anos. A categoria de profissionais do pôquer ganhou diversos adeptos. O paulista André Akari foi um dos primeiros a postar suas fichas em 2005. Ele era sócio de uma empresa de tecnologia. Quando? Quando o quê? Quando foi contratado para reformular a área de vendas de um site de pôquer. E o MTD vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você e você encontrar neste final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. MTD, primeira edição, oferecimento Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Mais um filme da Disney Produções. Transcrição e Legendas Pedro Negri